Item de número 4, é o processo 48.500.0051.62.2016.03, cujo assunto é reajuste tarifário anual de 2017 da Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista, a vigorar a partir de 22 de março de 2017. O relator é o diretor José Jirosa Júnior. A CPFL Leste Paulista é concessionária de serviços por distribuição e atende a cerca de 57 mil unidades consumidor, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem 134 milhões. E, em 9 de 12 de 15, foi assinado o sexto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizado a prorrogação do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, número 18, até 7 de julho de 2045, com fruto na Lei nº 12.783, no Decreto nº 7.805 e do Decreto nº 8.461, de 2015, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade de serviço da gestão econômica e financeira, de racionalidade operacional e econômica e da modicidade tarifária prevista no Decreto nº 8.461. E de uma nova redação às clausas econômicas do contrato. E nova redação... Ah, aqui está... Está repetido. As clausas econômicas do contrato... Deixa eu tirar isso aqui. E no processo tarifário de 2016, as tarifas da CPFL da SPA foram, em média, reajustadas em 13,32%, sendo o seu efeito tarifário médio percebido pelo usuário da distribuidora, conforme com a resolução homologatória 2029. Em 3 de 2 de 17, por meio de nota TEC 17, a EGT recomendou dar parcial o provimento ao pedido de consideração e alterar as perdas TEC para 7.986. E a distribuidora, por meio de carta nº 34, de 16, protocolada no dia 4 de abril de 16, apresentou o pedido de consideração referente ao processo de revisão tarifária 2016, questionando o valor das perdas TEC. em 21 de 2 de 17, foi publicada a resolução 761. E essa resolução aprova o submodo 2.1A, 2.2A, 2.5A, 2.7A, 3.1A, 3.2A, 3.3A, 3.4A, 4.2A, 4.4A, 7.1A e 7.2A dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, e regulamento aos cargos de reajuste tarifário anual e da revisão tarifária periódica das concessionárias de serviços públicos de distribuição, que tiveram suas concessões prorrogadas nos termos do Decreto 8461, ou que assinaram o termo aditivo ao contrário da concessão, em consolação com o despacho 2.194 de 16. E no dia 16 de 17, a SGT encaminhou o Conselho Consumidor da Leste Paulista, via correspondência eletrônica, as planilhas final do cálculo da RTA 17, conforme dispõe a resolução normativa 652, que aprovou a revisão do submodo 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. Por fim, a superintendência de gestão tarifária, pela nota TEC 61 de 17, consolidou o cálculo de reajuste de 17 para o concessionário e encaminhou a diretoria. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou. Então, o reajuste tarifário anual da CPFL Paulista, conduz o efeito médio nas tarifas a ser percebido pelo consumidor de menos 3.28%, sendo de menos 8.33 e médio para o consumidor conectado em alta tensão, em menos de 1.15% e médio para o consumidor conectado em baixa tensão, conforme a tabela abaixo. E destaca a diferença entre o efeito, do efeito entre os consumidores de alta e baixa tensão, a qual se deve à redução do encargo do CDE e aumento do consumo dos consumidores de A3, devido às características de consumo do consumidor de alta tensão da CPFL e Leste Paulista. Esses foram mais impactados pela redução do encargo. Além disso, o aumento de 22% do consumo dos consumidores em A4, o que também contribuiu para a redução da tarifa desse grupo. O efeito médio de menos 3.28% decorre do reajuste dos custos da parcela A e B, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de revisão tarifária de 2015, que vigoraram até a dada do reajuste e processamento, e da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário da compensação dos meses subsequentes. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 3.18% ao se adotar como base de comparação dos custos da parcela A e da parcela B, atualmente contínuas nas tarifas, sendo de 1.26% referente à variação dos custos da parcela A e 1.92% avaliação dos custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário da CPFLS Paulista, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para uma redução tarifária de menos 2.42%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 4,05% no atual reajuste. E, desse modo, o efeito tarifário a ser percebido para o consumidor de menos 3.28%, constituído da conjugação de três movimentos tarifários, que é o índice de 3.18%, resultando da atualização dos custos da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de menos 2.41%, e também do efeito da retirada dos financeiros considerado no processo ordinário anterior de menos 4.05%, que aí esse gráfico 1 mostra os itens de custos que conduziram a efeito de forma gráfica mais fácil de observar. Então, nós temos muito mais negativo do que positivo aqui, bem explicado de onde vem cada um deles. E a tabela 2 apresenta os índices de custos que conduziram a esse efeito médio, do qual a gente, no caso dos encargos setoriais, é uma participação de reajuste negativo de menos 3.86%, o custo da transmissão é positivo, 6.66%, mas aí nós tivemos bastante a retirada dos componentes no processo atual e no anterior também. E que, no caso da parcela A, os custos representam 64,57% do custo da concessionária. E o incremento desses custos representou 1,26% dos pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. Quanto ao valor total dos encargos setoriais, esse correspondeu a um efeito tarifário médio de menos 3.68%. Destaque-se que a redução do orçamento da CDE-Uso, decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano de 2017, conforme a resolução homologatória 22.04, que contribuiu para o efeito médio de menos 2.77%, redução dos encargos do serviço de sistema e de energia de reserva, correspondente a uma avaliação do efeito médio de 1.07% negativo, no atual reajuste da concessionária. E o valor dos custos da transmissão correspondeu a um efeito médio de 6.64%. Ressalto-se que foi feita uma estimativa dos encargos do uso da rede básica e fronteira, proporcionando ao encargo calculado com aplicação de tarifo vigente e uma previsão de encargo a partir de julho até a data após o processo tarifário, contemplando o efeito da TUS de TRB e da TUS de FR, que corresponde, que ocorrerá em julho de 2017. No caso do custo da compra de energia, essa contribuiu para uma redução tarifária negativa, sim, uma redução tarifária de 1.57%. E a principal modalidade que impactou o efeito negativo foi a tarifa de Itaipu, em função da acentuada queda do dólar ocorrida desde a realização do último reajuste tarifário, um impacto no reajuste de menos 1.59%. Ademais, as trocas dos contratos de energia CCAR e de energia 9 de preços elevados por contratos de leilões estruturando, no caso, Belo Monte e Madeira, e leilões de cota da Lei nº 12.783, de preços mais baixos, também contribuindo para a redução dos custos de energia com impacto negativo de menos 0.045%. Quanto às receitas irrecuperáveis, o IT passou a integrar a parcela na metodologia de cálculo aprovada para as concessionárias que tiveram suas concessões prorrogadas. Sua participação na receita requerida foi de 0.05%. E o gráfico 2 apresenta o efeito da modalidade de compra de energia. E já a tabela 3 demonstra a avaliação dos montantes de custos da compra de energia em relação ao processo de revisão de 2016. E aqui está o efeito da modalidade por compra, então, negativo bastante acentuado, no caso de Itaipu, que foi o que mais contribuiu para essa avaliação negativa no mix da concessionária, que era um mix de R$ 143,90, baixou para R$ 138,61. Quanto aos custos da parcela B, que representam 35,43% do custo da concessionária, seu incremento correspondeu a 1,92% do total do efeito médio a ser percebido do consumidor. E para atualização da parcela B, considerou-se a avaliação acumulada entre março e fevereiro de 2017, o IPCA de 4,76%, subtraído o fator X de 3,86% e 87%, bem como foram observados os valores de outras receitas, excedente de reativo e ultrapassar demanda. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PDIT, definida a última revisão tarifária da CPFL Leste Paulista, de 2,7% e 1,19%, respectivamente. Para referição do componente Q, do fator X, são considerados indicadores dos serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora, conforme a metodologia definida no submodo 2,5 do PRORETE. No caso do atual reajuste, a CPFL Leste Paulista foram considerados apenas os pesos dos indicadores DEC e FEC, de modo que o valor do componente Q para o fator X a ser aplicado na atualização da parcela B é de menos 0,02%. E os gráficos 3 e 4 apresentam participação de cada segmento no custo da composição da receita distribuidora. No caso do gráfico 4, podemos observar aí o custo da distribuição de 28,7%, o custo da energia em 27,2%, o custo da transmissão 10,7%, já está ficando um custo bastante expressivo, em função desses valores que estão sendo já antecipadamente recolhidos, os encargos setoriais de 14,4% e dos tributos 18,9%, que trata de ICMS e PIS-COFIN. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destacam a CBA de encargo de impacto negativo de menos 1,94%, e a previsão do risco hidrológico com impacto positivo de 3,15%. Este último tem por objetivo cobrir os riscos hidrológicos associados às usinas comprometidas com o contrato de cota e garantia física, a usina Itaipu e as usinas hidrelétricas, cuja energia foi contratada no ACR, que afirmaram o termo de repactuação de risco conforme a Lei 13.203. A superintendência, no caso a SGT, destacou ainda que as receitas proveniam da aplicação de adicionais de bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repasses contra bandeiras, que foram deduzidos dos totais apurados da CBA Energia e da CBA ESS, contribuíram para que a tarifa... Aqui não é bandeirante, não. Aqui é 10 paulistas. Se não sofresse um aumento adicional médio de 3,14%. Cabe destacar, ainda que no último processo tarifário foi concedido um componente financeiro devido à aplicação das tarifas com efeito das liminárias que contestavam os valores da conta CDE, denominada ajuste liminar a brasse, e que será revertido nesse processo tarifário com base no despacho da ANEL 1576, que revogou o despacho 2792 da lei. E, no caso da Leste Paulista, a inversão do ajuste liminar da brasse foi de 315.276,12 reais. E a tabela 4 mostra, de forma bastante aberta, quais são os componentes financeiros. A EGT destacou, na nota TEC 61, de 17, a evolução da tarifa B1. E essa evolução mostra lá, desde fevereiro de 2007 até março de 2017, uma avaliação sempre abaixo dos principais itens que a gente, e correção que nós acompanhamos, GPM e IPCA. O tarifa após essa revisão ficará em 461,09 centavos para o grupo B1. E quanto à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a Leste Paulista, com relação às competências entre março de 17 e fevereiro de 2018, será de 1.301.998,65 reais, que já inclui os valores previstos e realizados entre março de 16 e fevereiro de 2017. Então, diante do exposto e do consta do processo, em tela, eu voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL e paulista, a vigorar a partir de 22 de março, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,28%, sendo menos 8,33% para o consumidor em alta tensão e menos 1,15% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, as tarifas de energia aplicáveis aos consumidores e usuários da CPFL. Também estabelecer o valor da receita anual referência às instalações de transmissão classificada como DITS, de uso exclusivo. Aprovar a previsão anual do ISS e da energia de reserva e, por fim, homologar o valor mensal, aqui tem um linha mais, de curso da CDS, repassado pela Eletrobras, a Leste Paulista, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CPFL Leste Paulista, Companhia Leste Paulista de Energia, a vigorar a partir de 22 de março de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,28%, sendo de menos 8,33% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 1,15% para os conectados em baixa tensão. Fixar atos de ITE aplicável aos consumidores e usuários da CPFL Leste Paulista, estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão, classificado como DIT de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL Leste Paulista, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo.